Meus amigos e minhas amigas da querida cidade de Boca e Uva, aqui o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Eu tenho uma caminhada de trabalho e resultados em todos os municípios do estado, enquanto presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal. Nessa minha caminhada aí em Boca e Uva, já tive resultados fundamentais com os assentamentos, com a agricultura familiar, com a saúde, com a educação, com o meio ambiente. E agora eu quero pedir o seu apoio, o seu voto para me ajudar a eleger para vereador o pré-ar da ambulância com o número 77666. O pré-ar da ambulância é aquela pessoa disponível nos momentos que as pessoas mais precisam. E agora eu preciso que você me ajude a elegê-lo para ser vereador. Ele vai poder ajudar muito mais. Então no dia 2 de outubro, vote pré-ar da ambulância para vereador com o número 77666. Grande abraço e vamos juntos!